Vamos falar algo que eu acho que se fala pouco, a possível revolução do gás que está vindo associado nos campos do pré-sal para a economia brasileira. Imagine que esse volume de gás vai ser trazido para a costa através de pipelines, outros sistemas e, obviamente, nós temos vários terminais que vão poder receber esse gás e ele aí ser distribuído para o Brasil. Hoje o Brasil tem gasodutos, no caso, que vão literalmente desde P100, agora eu acho que tem uma conexão também para o Maranhão, até aqui o Sudeste. Então, esse gás pode trazer uma revolução no nosso custo de transporte, o custo Brasil. Vamos imaginar como os Estados Unidos fez uma revolução em caminhões dos Correios Americanos, da UPS, que é uma empresa de entrega, trens, inclusive, locomotivas, que podem funcionar a gás. Então, eu enxergo uma revolução no Brasil, na área de transportes, que o gás pode promover, ajudar o meio ambiente e ajudar o bolso, porque ele pode ser mais barato. O governo encara isso como uma meta de Estado, de país, enxergar como esse gás pode ser distribuído de uma maneira eficiente, porque vamos ter abundância disso, já temos essa abundância nas descobertas do pré-sal. Então, assim que ele chegar na costa, nos vários terminais, que ele seja distribuído para empresas de ônibus, empresas de caminhões, porque a gente usa muito caminhão no Brasil ainda, e automóveis mesmo, que as pessoas possam acessar o gás, como o táxi aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que não fosse o gás no Rio de Janeiro, os taxistas estariam ganhando muito menos dinheiro. Então, é importante a gente e as pessoas fazerem as contas, brasileiros, vamos fazer as contas. Então, o que eu estou dizendo aqui é que, para mim, isso é um plano de governo, porque vai ajudar muito o custo do Brasil. Poluição, número um, e custo. Então, são dois parâmetros essenciais para a gente fazer um Brasil mais eficiente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto